Porco-aranha Porco-aranha Pouco-porco e mais aranha Vai descendo a sua telha Mas chouriço não faz isso Cuidado, tempo, porco-aranha 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 Vai descendo a sua telha Vai descendo a sua telha Mas chouriço Não faz isso Vai descendo a sua telha Vai descendo a sua telha Vai descendo a sua telha Legenda por Sônia Ruberti